Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência, minha primeira experiência que eu vou ter que eu vou pro PHN esse ano, que eu vou no dia 13 e 14 de julho e eu tô muito animada e agora eu tô arrumando minhas coisas pra levar pro PHN e eu quero filmar essa experiência porque eu acho que vai ser muito renovadora e muito incrível pra mim a gente fez uma camisa, que é a camisa do giro, né? Aí eu coloquei, meu compromisso é amar e eu tentei fazer uma logo do colo de Deus coloquei meu Instagram e aonde que eu sou, aí eu fiz uns desenhinhos, ficou bonito? Não, mas é do meu coração Gente, a gente chegou aqui, nossa, eu tô toda descabelada, eu nem mostrei nada porque a gente ficou caçando um lugar pra pra colocar nossa barraca, acabamos de montar nossa barraca, deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês Nossa barraca tá aqui, Giovanni ali, morrendo, né? E agora a gente tá separando as nossas coisas pra ir lá pra pregação Bebendo uma água santa porque eu peguei aqui na Canção Amar Tão pequeno sou, humilde e frágil, tão pobre, mas aqui estou, Jesus Não posso compreender aquilo que eu não chego, mas posso sentir em mim Esse amor que me consome, que me faz querer sentir mais Esse amor que me transforma e faz voltar ao meu lugar Eu vou voar até te alcançar E livre serei aos teus pés, ó meu Senhor Eu vou lutar até alcançar o meu céu, mais lindo o céu, meu amor Onde o meu coração está Onde o meu coração está Peter do palco Porque a gente tem um professor que trabalha aqui na Canção Nova e ele deu acesso pra gente E aí foi muito legal É, outra coisa que, gente, é que é muito difícil achar banho É, achar não né Tipo assim, conseguir vaga pro banheiro Aí a gente acordou, nosso banheiro tá sem água E aí E aí A gente só quer, tipo, buscar o dente E aí tá sem água E aí você tem que caçar um banheiro E a fila sempre é, tipo, gigante Tem que ir em momentos estratégicos E outra coisa também é que existe a fila do banheiro pra tomar banho E existe a fila do banheiro pra fazer xixi E existe a fila da tomada É, e tomada também é uma coisa muito difícil de você conseguir O pessoal liga uma extensão na outra só que acaba dando pau E aí ninguém consegue usar Então assim Venham sabendo que vocês não vão tomar um banhozinho super relaxante E nem conseguiu usar o banheiro de uma forma super Ai, tô com vontade de ir no banheiro Vou usar o banheiro E nem usar o celular Usar pra momentos estratégicos Maris Maris O meu encontro com Jesus não foi um banhozinho Foi um banho Eu vou voar Até te alcançar E livre serei aos teus pés Ó meu Senhor Eu vou lutar Até alcançar O meu lugar é o céu É lá em qualquer lugar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar É lá que eu quero morar É lá que eu quero morar É lá que eu quero morar